Bom galera, vai aqui mais um vídeo, dessa vez nós vamos falar sobre cerimonial a bandeira. Mas antes do cerimonial a bandeira, a gente tem que saber onde é que a bandeira vai ser ensada, né? A gente tem três situações. A primeira situação é que a gente hasteia a bandeira no pau da bandeira. Pau da bandeira é aquele mastro que é colocado na polpa do navio. Quando o navio está no dique, fundiado, atracado ou amarrado. A segunda situação é quando a gente vai hastear a bandeira no mastro de combate, o mastro principal ou no penol da carangueja. Isso é claro acontece quando os navios estão em movimento, o navio está viajando. E a última situação é no mastro da fachada principal de um edifício ou penol da carangueja dos mastros para esse fim destinado nas OMS de terra. Agora cerimonial para a bandeira. Como a gente começa o cerimonial a bandeira? A primeira coisa que a gente entende e vivencia diariamente é que às 7 horas e 55 minutos haverá o o achiamento ou aos 5 minutos antes do pôr do sol ou arriamento. Antes do içamento ou arriamento da bandeira nacional é içado um galhardete que nós conhecemos como prep e isso vai acontecer na adriça de bom bordo ou da esquerda. Ao tocar sinal para a bandeira, a guarda, a banda de música, a banda marcial e a tripulação formam com a frente voltada para a bandeira. Mas atenção! Banda de música, banda marcial e tripulação vão formar quando for determinado. Agora o cerimonial em si. Bom, a gente tocou sinal para a bandeira. Três minutos depois desse sinal para a bandeira, onde a prep já está lá em cima, vai ser tocado por corneta o primeiro sinal. Nesse momento do toque do primeiro sinal, todo o dispositivo já deve estar formado na posição de descansar e de frente voltada para a bandeira. Um minuto depois de ser tocado o primeiro sinal, vai ser tocado também por corneta o segundo sinal. Nesse momento, o oficial de serviço comanda o sentido ao dispositivo e solicita, se tiver uma autoridade mais antiga ali que presida a cerimônia, permissão para prosseguir com o cerimonial. Às 8 horas em caso do ponto, ou quando no pôr do sol, no caso do arriamento da bandeira, a prep é arriada e anunciada em voz alta, arriou. Nesse momento vai ser tocado por corneta o terceiro sinal. Imediatamente a este terceiro sinal, o oficial de serviço comanda a incontinência, ocasião em que o primeiro vai tocar apresentar armas e em seguida, issa ou arria. Seguindo-se só então do ponto do toque, apresentar armas. Nesta ocasião em que é tocado apresentar armas, ocorre simultaneamente, acheamento ou, no caso, arriamento da bandeira nacional. Todos os presentes vão prestar continência e o toque de apito do contramestre. Se tiver execução do hino nacional, inicia-se a execução do hino nacional ou marcha batida. E na ausência da banda de música ou marcial, os correspondentes toques de corneta. O movimento de acheamento ou arriamento da bandeira é contínuo e regulado, de modo que o seu término é conhecida como o termo do hino ou do toque. No cerimonial, a bandeira também presta incontinência aqueles que estiverem em recintos ou conversas abertos e também no passadiço. Todos os que estiverem cobertas abaixo ou em recintos fechados e que ouvirem o toque, assumem posição de sentido. É claro que tem exceção que é o caso em que você estiver num rancho, que nessa situação você vai ficar em silêncio e continuará fazendo as suas refeições. A critério da autoridade que preside o cerimonial, o hino nacional pode ou não ser cantado, mas se for cantado, é cantado por todos e nesse caso não é feita a continência individual. Ao final do hino ou dos toques de corneta e apita, a continência é desfeita e se houver guarda armada, oficial de serviço, ordena ao corneteiro tocar ombro árduo. Terminado o arriamento, os três sargentos, sem se descobrirem, dobram a bandeira, isso no arriamento. Cuidando para que ela não toque o piso, cabe ao mais antigo desenvergala da adriça e ao sargento da esquerda da formatura segurar a lais da bandeira e ao da direita o lado da tralha. Bom, a gente viu no vídeo anterior que tralha é aquela faixa branca que fica na extremidade da bandeira, a lais fica na outra extremidade, ou seja, do lado oposto. Ao final, os sargentos voltam à formatura e o mais antigo comanda a meia volta e dá o pronto ao oficial de serviço, como por meio de uma continência. O oficial de serviço então dá o pronto à autoridade que preside o cerimonial fazendo continência e dizendo em voz alta, certo, cerimonial encerrado no achiamento e boa noite no arriamento. Bom, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês sobre cerimonial à bandeira. Próximo vídeo, cerimonial à bandeira em embarcações miúdas. Fica atento. Fica atento.